Saudações pessoal, bem vindos a mais uma videoaula de Cinema 4D Estamos falando sobre deformadores e nessa videoaula vou estar falando sobre um deformador bastante interessante que é o Collision Nós vamos colidir dois objetos diferentes ou iguais ou então um objeto em um plano, um solo Então vamos clicar no cupo Aliás, na esfera primeiro, vamos agastar para cá um pouquinho e clicar em cima do cupo Feito isso, vamos estar posicionando aqui uma visão frontal um pouquinho, na perspectiva mesmo E vamos estar aumentando um pouco o tamanho dessa esfera aqui Vamos clicar na escala e aumentar um pouco E o cupo vamos diminuir um pouco Voltando aqui para o modo de movimentação E vamos estar melhorando um pouco os segmentos da esfera e o do cubo A esfera tem 24, tá bom E o cubo, vamos colocar 10, 10 e 10 Lembrando que quanto maior o segmento, melhor fica a visualização e ativa melhor a ferramenta Em algumas, se você não fizer isso aqui, a ferramenta não funciona Então vamos fazer com 10, 10 que está legal E vamos fazer o seguinte agora Vamos estar colorindo esses objetos aqui para vocês verem um pouco melhor com a cor No objeto que vai colidir, tá ok Não expliquei sobre cores ainda, sobre materiais Isso será explicado nas próximas aulas Mas já adiantando um pouquinho Vamos criar aqui em Create New Material E vamos botar uma cor aqui Vamos colocar uma cor verde na esfera E vamos criar uma outra esfera aqui embaixo E vamos colocar nessa esfera aqui a cor amarela Beleza Então vamos agora colorir esses dois objetos Vamos arrastar a cor verde para cá Você arrasta aqui e solta Beleza E vamos fazer a mesma coisa agora com o cubo Solta Certo? Beleza né pessoal Então, vamos agora então clicar na ferramenta Collision E colocar aqui Vamos colocar o objeto de colisão Que vai colidir aqui a esfera No Collision Ou seja Vamos pegar o Collision Colocar aqui a cor amarela para a esfera Certo? Colocando como filho né E vamos colocar o objeto que vai ser colidido Aqui embaixo o cubo Na opção Colliders Do Collision Vai aparecer aqui um cubo E a opção aqui de que está incluído Certo? E vamos agora clicar na esfera aqui Vamos arrastar a esfera em direção ao cubo Quando a gente arrasta a gente percebe Que ela começa a englobar de uma maneira completa aqui o cubo Certo? Nós podemos fazer inclusive até bastantes animações com isso pessoal Uma coisa bem interessante Certo? E podemos melhorar um pouco o modo de como vai colidir aqui Melhorando um pouco da esfera os segmentos Podemos perceber que vai aumentar um pouquinho aqui Que vai melhorar aqui O segmento da esfera tem 24 A gente aumentando aqui Fica melhor Tomando muito cuidado pessoal Para não aumentar muito A quantidade de segmentos Porque senão vai ficar muito pesado E pode até mesmo o computador travar o programa também Então Além disso A renderização fica muito pesada Então seria o suficiente Só para Ter uma mostragem legal De uma renderização um pouquinho mais Fixa Mais forte Certo? Vou botar aqui 41, 38 E vou Colocar aqui No Display World Shard Lines Onde vai mostrar as linhas aqui Para ficar uma coisa bem mais legal de se ver Certo? Vamos perceber que ele começar a englobar aqui Tá? E pode até sair do outro lado também Certo pessoal? A gente pode também ter várias funções com o collision Podemos colocar Olha quando a gente clica o collision aqui Aqui está no modo intersecção Certo? Colocar também no modo Inside Vocês podem ver que ele já Ele já abrange um pouco mais aqui Dá uma certa De um grude um pouco Mais no cupo Certo? Ou então Clicar novamente no collision O Inside Stretch Seria uma espécie de chiclete Certo? Ele gruda No No cupo E praticamente não solta Olha só Deixa eu diminuir um pouco aqui A tela Para vocês verem Opa Essa não Essa não Isso aqui Isso E vamos clicar para frente aqui E vocês podem ver que ele não vai soltar tão fácil assim não Fica um chiclete Certo? Esse é o modo Inside Street Eu vou tirar aqui o display Para ficar melhor a visualização Olha aí Certo pessoal? E também Tem a outra opção Outside Que vai mais como Volume Olha só Demora um pouquinho Para englobar Certo? E A última que está aqui Que é o Interside Que a gente já viu Certo pessoal? Então Esse aqui já foi Deixa eu ver O outside Clicar aqui É Esse aqui A gente já percebeu também Certo? Então pessoal São várias funções Que tem o collision Aqui que a gente pode estar usando Com ele Com o cupo Podemos também colocar um plano Aqui embaixo Se a gente quisesse Para fazer uma coisa Bem diferente Vou descer aqui um pouco Para vocês darem uma olhada Tipo Colocar Essa esfera Jogando no plano Aqui Enfim Existem inúmeras opções O objetivo da gente Com essa ferramenta É mostrar como é que Funciona Certo? É o mesmo processo Não tem nada De diferente O collision Vai pedir para vocês Colocarem um objeto Aqui Para vocês poderem Estar colidindo Tá ok? E podemos fazer Inúmeros projetos Inúmeras animações Com essa ferramenta Que é bastante 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 Utilizada No cinema 4D Nos deformadores Tá ok? Por essa aula é só Até a próxima